O youtuber Felipe Neto é a mais nova figura pública a declarar voto em Fernando Haddad, do PT. Assim como tantos outros famosos fizeram ultimamente, o polêmico youtuber declarou que votará no petista, porém fez críticas ao partido. Segundo Felipe, nele existe um ódio pelo PT e que durante a gestão do partido ele foi roubado, porém nunca ameaçado. É em referência à fala de Bolsonaro, que diz que iria varrer os opositores para fora do país ou para a cadeia. Felipe termina afirmando que autoritarismo nunca mais e diz votar em Haddad sem orgulho algum, mas pela defesa da democracia. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias, aqui tem vídeos novos a qualquer momento. Tchau!